Se deixaste de ser passivo diante dos problemas, então diz EU MUDEI PARA QUE ANGOLA MUDE 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 Olá, estamos a começar mais uma edição do programa Geração da Mudança. E na edição de hoje, iremos abordar a temática Registro Eleitoral, que já vai na sua fase final. Sendo a juventude o principal público-alvo para o tema em questão, qual é a tua opinião sobre a baixa adesão ao Registro Eleitoral? Enquanto formulas a tua opinião, iremos à manifestação com o artista Doutor Beleza. As grades cobram os beijos que não te dei As grades cobram os beijos que não te dei As grades cobram os beijos que não te dei Resistível oportunidade, mas não te toquei Nas grades lembro-me de me ter sentido rei Quando andando na calçada, para a sua casa, companhia e de hoje Eu não te tenho Sou rei Nada mais que um rei Nas grades lembro-me de cada sorriso teu Tão lindos como o da juíza que trata-me por rei Nas grades lembro-me que esqueci-me do nome teu Eu acho que é por negocio que eu não vou ser tratado por rei E hoje eu quero Quero Simplesmente quero Ou seja, hoje Eu quero Ser solto Testicar ser diviana Devolto ao diabo satanás Mas se mesmo a mim não me manda Quero ser solto Testicar ser diviana Eu voto e acredito em nós No amor que em nós emana As grades cobram os beijos que não te dei As grades cobram os beijos que não te dei Existive oportunidade, mas não te toquei Nas grades lembro-me de me ter sentido rei Andando na calçada para a sua casa acompanhei Hoje eu não te tenho Por perto Eu te quero Quem me der acompanhar de novo a estação de táxi Conhecer meus sem romances corpelinhos Como um Pax no táxi Estar em curvas em cima de ti Como um Pax no táxi E ser seu Sou seu Simplesmente seu 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 produto A liberdade que me aguarde Eu voto e acredito em nós No amor que em nós emana Não gosto nem um pouco deste cárcer de Luanda Não gosto nem um pouco deste cárcer de Luanda Devoto ao diabo de Satanás Mas o mesmo a mim não manda Quero ser solto deste cárcer de Luanda Eu voto e acredito em nós No amor que nos emana Não gosto nem um pouco deste cárcer de Luanda Não gosto nem um pouco deste cárcer de Luanda Os beijos que não te dei Os grades cobram-me Os beijos que não te dei Os grades cobram-me Música para refletir e inspirar a nossa geração Obrigada, Dr. Beleza Continue a trabalhar e a participar da manifestação da geração da mudança Vamos agora à nossa síntese informativa Na nossa rubrica Central Angola Olá, boa noite O processo de registro eleitoral Prossegue com inúmeros percalços e reclamações Por parte dos cidadãos que se queixam sobre a lentidão E incapacidade dos balcões únicos de atendimento ao público UAP Por exemplo O município de Luena, com 150 mil habitantes em idade eleitoral Tem apenas um balcão de registro eleitoral E as pessoas têm que ir de noite para obter a senha Há também reclamações de casos flagrantes De troca dos lugares De residência E de votos de cidadãos Bem como desaparecimento de nome das listas de eleitores E até de inteiros bairros Esses casos Vêm a público muitas vezes Porque atingem pessoas com visibilidade pública Que o usam em suas redes sociais para denunciar Como é o caso do vice-presidente do bloco democrático Que, residindo em Luanda Está registrado na base de dados para ir votar no CUNEN O cidadão Luat Beirão Que foi removido da base de dados E o Manuel das Mangas Conhecido como Mwenevunong Que descobriu Ao receber o seu cartão de munícipe Que o seu bairro afinal não existe Tendo sido colocado para votar num bairro distante do seu Perante tantas dificuldades Muitos desistem de efetuar o registro Pelo que muitas vozes da oposição e sociedade civil Pedem o prolongamento do prazo Que terminará a 31 de março Há dois meses da convocação oficial das eleições em Angola Os partidos políticos angolanos Mostram-se inquietos pela demora nas decisões Que se esperam do Tribunal Constitucional Quer para a validação ou validar dos congressos realizados no ano passado Quer sobre o pedido de impugnação do congresso do MPLA Interposta pelo candidato barrado António Venacio Os congressos por validar incluem os do Bloco Democrático FNLA e UNITA Analistas consideram que o arrastar deste processo pelo Tribunal Constitucional É prova de que este Tribunal e o Poder Judicial No geral, continuam a andar a reboque do poder político Prossegue a onda de greves no território nacional Reivindicando melhores condições de trabalho e justiça salarial Será a 21 de março que os trabalhadores do Tribunal Supremo Iniciarão a sua greve faseada Que deverá prolongar-se até julho deste ano Por outro lado, a greve dos professores do ensino superior Continua sem fim à vista Desde que foi retomada em janeiro deste ano Por alegado incumprimento das promessas feitas pelo Ministério de Tutela Também os médicos e técnicos de saúde Terão nova assembleia neste mês de março Onde discutirão a possibilidade de retomar a greve Por não se terem verificados avanços nas negociações com o Ministério da Saúde A situação da maior parte das unidades sanitárias do país É agravada pelo corte da verba para a compra de medicamentos nos hospitais angolanos O dinheiro destinado à aquisição de fármacos e materiais gastáveis nos hospitais Foi reduzido pelo governo na ordem dos 1,6 mil milhões de kwanzas Já há relatos de rupturas de estoque em muitos hospitais Teremos grandes riscos de contaminações por doenças Os exames serão feitos fora das unidades sanitárias Porque essas não têm reagentes ou os equipamentos estão avaliados e não há formas de repor Haverá fuga de pacientes por não encontrarem medicamentos e mais mortes domiciliares As pessoas irão procurar curandeiros e não médicos Disse o secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda Em entrevista à DW África No domingo, 6 de março Dez jovens malanginos foram surpreendidos pela polícia Quando tentavam organizar pela quinta vez Uma atividade de caráter público numa escola da província As atividades são autorizadas pelo diretor Mas a polícia alegou a invasão e levou os dez jovens para a esquadra Onde ficaram detidos até quarta-feira, 9 de março Sem que nenhum membro da família deva sido notificado Na esquadra, terão sido colocados numa cela Onde foram agredidos por outros detidos ao longo de várias horas Sem que os agentes interviessem Deixando-os no estado que se vê nas imagens Entre eles, este rapaz tinha apenas 15 anos de idade Presentes ao tribunal para julgamento sumário O juiz declarou não haver crime algum E mandou-os para casa Os jovens, entretanto, formalizaram uma denúncia à PGR E ao Comitê Provincial dos Direitos Humanos Para que sejam responsabilizados os prevaricadores Que terão abusado dos seus poderes Boa noite, até a próxima Eto mudieto, xaleno Mesmo quem já tenha feito o registro deve sempre fiscalizar Analisar se existem condições propensas Para todos participarem e denunciar as irregularidades Agora que estamos mais por dentro do assunto Vamos ver que artigos da lei podem nos munir Para esclarecer os familiares, amigos, funcionários públicos E autoridades menos esclarecidas Esta semana, vamos debruçar-nos sobre uma lei que gerou controvérsia Tendo inclusive sido devolvida pelo PR ao Parlamento Para a reapreciação A alteração à lei eleitoral Foquemos-nos nos pontos que mais desconfiança suscitou O apuramento municipal e provincial O apuramento e o procedimento que inicia Assim que a Assembleia de Votos encerra Abrir as urnas, contar os votos, registrar a contagem apta, afixar os resultados da contagem na porta da Assembleia Para a consulta pública e seguidamente enviar o material para o nível seguinte A lei anterior determinava que isso devia suceder da seguinte forma Cada mesa de voto fazia a sua contagem Seguidamente, juntavam-se as contagens de todas as mesas de uma mesma Assembleia Para se obter o resultado na Assembleia Cada Assembleia enviaria os resultados para a Comissão Municipal Eleitoral Que juntaria as contagens de todas as Assembleias do município E por sua vez as reencaminharia para a Comissão Provincial Eleitoral Onde se procedia ao somatório final de todos os municípios da província Antes de, por fim, enviar esse resultado para a Comissão Nacional Eleitoral Que obviamente colide com o apuramento de todas as províncias Fazendo o apuramento verdadeiro O que fez a revisar a lei? Pura e simplesmente aboliu todo o procedimento Agora, já não se conta nada nos municípios nem na província A contagem foi centralizada na Sénia E onde fica o centro de escrutínio da Sénia? Pois? As leis abordadas aqui estarão na descrição deste vídeo Podes copiar e guardar no teu telefone Para te prevenires da falta de informação dos nossos funcionários públicos Agora que reunimos mais informações Para a nossa participação social neste ano de eleições Quero saber qual é o teu voto de sonho Qual a principal causa que gostarias de ver almejada Caso o teu voto estivesse em sintonia com o voto da maioria? Primeiramente, eu iria votar Nos órgãos que estivessem mesmo competentes a trabalhar pelo desenvolvimento Não só cá, mas também no exterior Porque nós precisamos de mais apoio E não há apoio melhor do que nós vamos receber Do que no setor da educação Que é o setor mais importante Que através desse setor nós conseguimos Pelo menos que as nossas crianças amanhã Terão uma boa educação E amanhã elas estejam conscientes Do que realmente está a se passar no nosso país E assim possam se lidar da melhor forma Então, o meu voto de sonho mesmo vai para a educação O meu voto de sonho é para a inclusão Nesse país Bem, o meu voto de sonho é a depositaria na justiça social Eu acho que um dos grandes problemas que temos em Angola É a falta de justiça social, né? Sabemos que há mais concentração de recursos E de dinheiro numa classe determinada Que é a classe alta O país tem tanto dinheiro Mas essa concentração de dinheiro está disposta Ou está disponível para algumas pessoas só Então, eu acho que com a justiça social O dinheiro vai estar distribuído em todas as classes Assim, cada pessoa terá o básico conseguido E o resto é com o esforço de cada um, né? Mas pelo menos o básico Conseguiremos ter através da justiça social Liberdade é o sonho de todo ser humano E como humano que sou, sonhando é proibido Mas todos os dias tenho visto os meus sonhos a serem privados E a artista que sou, não consigo me libertar Até de pintar sou proibido Quando estou de fronte a uma parede Tenho de ter uma polícia por detrás Porque sente medo que eu venha a falar algo contra o sistema E como estamos num tempo de eleição Um tempo de mudança Eu sou o Gervásio Tabu Nós somos a cabo E o meu voto vai para a alternância política Preservar a paz, o bem-estar social Manter a sociedade próspera Ao desenvolvimento social humano É uma tarefa que exige um pouco de todos A favor da cidadania A mudança de paradigma em Angola Chama-nos a este programa Por reconhecer que estamos de novo Em momento oportuno Para que tal aconteça Hoje em Cidadania Ativa Faremos referências de indivíduos Que têm inspirado o desenvolvimento comunitário Através da participação cidadã É uma iniciativa boa do Dago e mais algumas pessoas que eu vejo aqui Estou gostando de estar aqui na verdade É a primeira vez, mas vou voltar aqui Nós estamos muito felizes Por saber que o que era ontem Um balneário público Hoje é um bom lugar para assistir e ler um livro É uma chapada sem mão Para quem devia fazer isso Mas nós próprios somos os artesãos Da divulgação da palavra Do conhecimento E para formarmos pessoas que questionam E principalmente porque isso aconteceu em uma comunidade periférica Visto que as comunidades periféricas são marginalizadas São esquecidas E são as piores vítimas da desigualdade social É porque muitos jovens saem de sua casa Não tem espaço para leitura Já que o espaço é gratuito As pessoas entram Ficam à vontade aqui Não tem... Tipo, eles não precisam se submeter com tanta pressão A sair deste lugar Porque é totalmente aberto ao povo Eu só posso dizer o seguinte Não sirvam de obstáculo para as pessoas que realmente têm iniciativas Porque o grande problema é que muitas das vezes Quem governa quer servir de obstáculo para as pessoas Que querem realmente fazer alguma parte por Angola O exercício da cidadania é ter a noção de facto Que quem manda e o poder sempre esteve no povo e com o povo Ninguém pode mudar isso O fato de nós não exercermos a nossa cidadania Nós achamos que qualquer coisa que o governo faz É um favor que faz Por exemplo, os governantes, as elites São nossos serviçais No verdadeiro rigor da palavra Isso é o nosso bloco na construção da Angola que nós queremos Esperamos o teu vídeo aqui Com exemplo para ajudar a expandir a energia Dessa nossa geração que clama por mudança O processo eleitoral tem várias fases E se quisermos que as nossas aspirações sejam realizadas Devemos ser participativos em todas elas As eleições anteriores no nosso país Foram quase sempre contestadas pela oposição E algumas organizações não-governamentais A rubrica a seguir é sobre a história dos processos eleitorais Continuaremos com o Mano Luato que já está em 1992 Certamente haverá perspectivas diferentes do mesmo período Aconselhamos a investigar outras fontes E se quiseres também podes escrever para nós E nos ajudar a apresentar uma perspectiva mais abrangente Recapitulando A 31 de maio de 1991 O presidente José Eduardo dos Santos e o líder da UNITA Jonas Savimbi Assinaram em Bissesse, Portugal Um acordo de paz que pôs fim a 16 anos de guerra civil em Angola E permitiu convocar as primeiras eleições para setembro de 1992 Os acordos de Bissesse Que tinham como objetivo final a consagração da paz pela instauração de uma democracia multipartidária Via realização de eleições Estipulavam como pontos prévios O cessar-fogo O reconhecimento do Estado angolano e do seu governo Até a realização de eleições por parte da UNITA A permissão da participação da UNITA em todas as atividades políticas A fusão dos dois exércitos A criação de uma polícia única A interrupção imediata da aquisição do material de guerra Num compromisso que ficou conhecido por 000 Mas que infelizmente, como se viu mais tarde, não foi de facto respeitado Havia de parte a parte cedências a fazer E uma das exigências da UNITA Era de que todo o processo fosse conduzido pelas Nações Unidas Num formato parecido ao que tinha sido experimentado na Namíbia e Haiti E voltaria a ser usado um ano depois no Camboja Para o governo, isso atentava contra a soberania do Estado Tendo, no entanto, assentido para uma modalidade mais conveniente Convidando as Nações Unidas para uma missão de verificação Que se denominou o NAVEM 2 Ah, mas dois porquê? Bem, obviamente porque houve o NAVEM 1, né? Em 1989, a missão que ficou assim batizada Consistia na monitoria da desmobilização e repatriamento Dos 50 mil efetivos do exército cubano em Angola A missão terminou em 1991 com o repatriamento do último contingente cubano E voltamos ao NAVEM 2 Ao mesmo tempo que se corria para criar as condições de base para a realização de eleições A lei constitucional, a lei eleitoral e as leis conexas Incumprimentos dos pontos prévios colocavam em risco todo o processo de paz O desarmamento, desmobilização e fusão das forças Foi a passo de caracol E as desconfianças subiram como o Ango Satum para o espaço O ambiente começou a zedar quando a UNITA acusou o governo De estar a criar um exército mascarado de polícia anti-mutim E o governo respondendo e dizendo que tinha legitimidade para tal Pois a UNITA mantinha do seu lado um exército secreto Já estão a ver onde isto foi dar, né? Mas vamos ver melhor no próximo episódio Porque este já bateu, família, até já, já? Lembrando que este projeto faz parte do movimento cívico MUDEI Que congrega várias organizações e ativistas em vários pontos do país Com o objetivo de monitoria eleitoral e pressão sociopolítica Para um processo eleitoral transparente Se quiser, de alguma forma participar e ou apoiar Entre em contato por meio dos endereços na descrição Pretendemos fazer emergir o sonho do ser angolano Para uma Angola que prospera a humanidade em desenvolvimento Por isso, convidamos a participação de todos os angolanos Despidos das cores partidárias para, em nome da sociedade civil Fazer emergir a Angola que sonhamos Para terminar, fique com o momento da manifestação da geração da mudança Com o artista Dr. Beleza Porque eu te amo, baby Te amo, baby Eleva a frente Fazer o que te tem de ser assim Porque eu te amo, baby Porque eu te amo, baby Porque eu te amo, baby Não sei porquê Porquê tem de ser assim Invernos vão Invernos vêm Mas infelizmente Não consigo, baby Esquecer-me de ti Os ventos vêm do leste Em direção ao oeste Mas infelizmente Não consigo, baby Esquecer-me de ti Porque eu te amo, baby Te amo, baby Enevergüe Fazer o que te tem de ser assim Mas eu te amo, baby Eu te amo Te amo, baby Não sei porquê Não sei porquê Baby, baby Porquê tem de ser assim Hoje eu menti Menti, menti Não, amigo, menti Enfim, aqui Já vivo sem ti Sou tudo sem ti Nem preciso de ti Mas é mentira Engandei a mim Hoje eu amo Mas eu te amo, baby Deixas-me muito pra mim Deixas-me tudo pra mim Mariana é a vontade pra mim Porque eu te amo, baby Te amo, baby Deixas-me muito pra mim Fazer o que te tem de ser assim Mas eu te amo, baby Eu te amo Te amo, baby Não sei porquê Baby, baby Porquê tem de ser assim Devolva-me a minha, minha castidade Devolva-me a minha, minha castidade Devolva-me Eu não me esqueci Des beijos que me castigues Eu não me esqueci Des beijos que me castigues Que eu te amo, baby Deixas-me muito pra mim Deixas-me muito pra mim Deixas-me muito pra mim Porque eu te amo, baby Te amo, baby Nem vai poder fazer o que Se me disser assim Mas eu te amo, baby Eu te amo Te amo, baby Não sei porquê Baby, baby Porquê tem de ser assim É, não é, não é, não Não sei porquê Baby, baby Não sei porquê Esqueci a mão, menino Eu mudei para que Angola mude 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 Eu mudei Eu mudei Eu mudei Eu mudei para que Angola mude Eu mudei para que Angola mude Eu mudei para que Angola mude Obrigado.